Portal Forrozão do Madeira Está entrando com vocês em, Tiaguinha dos Teclados Pra levar a emoção pro povo, do Beiradão Eu vou passar coliro, e pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim, eu vou chamar de mulher boa Aqui só tem as boboludas, mostrando seus material A mulher que passa por mim, eu vou chamar de mulher boa Boa de bunda, boa de coxa Boa de bunda, boa de coxa Desde o Beiradão Ou pra ficar com a vista boa A mulher que passa por mim, eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa Que mulher boa Aqui só tem as boboludas, mostrando seus materiais Mas quando eu passar por mim, eu vou chamar de mulher boa Que mulher boa Portal Forrozão do Madeira Quando eu olho pra você Sinto algo tão especial Pra meu coração bater De amor e prazer Por isso vem amor Eu quero ficar com você Esse teu jeito faz me enlouquecer Por isso vem me dar seu amor Por isso vem amor Eu quero ficar com você Esse teu jeito faz me enlouquecer Por isso vem me dar seu amor Amor, amor Não me deixe sozinho Amor, amor Me enche de carinho Amor, amor Não me deixe sozinho Amor, amor Me enche de carinho Quando eu olho pra você Sinto algo tão especial Pra meu coração, pra meu coração bater Por isso vem me enlouquecer Por isso vem me dar teu amor Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Arrependida Amor, amor A chorar E chora E chora e chora e chora e baby Estou feliz com outra E tudo que te resta É sofrer e chorar E chora e chora e lame E olhe pelos olhos Se acabe lágrimas Mas não vou lamentar Em nome de Alzemir Sonorização E sentiago E chora e gravações A maior das paixões Eu senti por você Pois pensei que seu amor fosse meu E me foquei na paixões Você me abandonou Ou me deixando em total solidão Agora vem É voltar Arrependida A chorar Chora e chora e lame E olhe pelos olhos Se acabe lágrimas Mas não vou lamentar Chora e chora e lame E olhe pelos olhos Não vou lamentar Portal Forrozão do Madeira Isso é forró Beiradão, hein? No Paranço, Astro, Alda e Mesquita É forró A noite inteira Festa no interior Todo mundo tá dançando Em Tiaguinha, show É forró A noite inteira Festa no interior Todo mundo tá dançando Em Tiaguinha, show O Tiaguinha, show Boa mais que nesse show Eita forró E é forró a noite inteira, festa no interior Todo mundo tá dançando, é Tiaguinha show E é forró a noite inteira, festa no interior Todo mundo tá dançando, é Tiaguinha show É Tiaguinha show E é Maikinha show Portal Forrozão do Madeira E é Maikinha show A noite vem chegando, é festa no interior A sede já tá lotada, Tiaguinha show Tá lotada, festa no interior É Tiaguinha show Vou ligar logo o som e bota pra quebrar A galera tá animada, é querendo dançar Eu vou me acabar na cachaça com limão Camerini, Red Bull, cachaça nem água não Eu vou me acabar na cachaça com limão Camerini, Red Bull, cachaça nem água não Música Música A noite vem chegando, é festa no interior A sede já tá lotada, é sede já tá lotada, é sede já tá lotada, é Tiaguinha show Eu vou me acabar na cachaça com limão Vou me acabar na cachaça com limão Camerini, Red Bull, cachaça nem água não Música Menina, tu é safada, me pediu voltar pra casa Pena que eu sou otário, prostituta, descarada Menina, tu é safada, me pediu voltar pra casa Pensa que eu sou otário, prostituta, descarada Só pensa em dinheiro, vagabunda, vale nada Se quer viver no luxo, vai trabalhar, safogado Colhe o cabeça branca, garipeiro, milionário Ele banca as novinhas, bonita e corpo sarada Menina, tu é safada, me pediu voltar pra casa Pensa que eu sou otário, prostituta, descarada Pensa que eu sou otário, prostituta, descarada Tu é safada, me pediu voltar pra casa Pensa que eu sou otário, prostituta, descarada Só pensa em dinheiro, vagabunda, vale nada Se quer viver no luxo, vai trabalhar, safogado Colhe o cabeça branca, garipeiro, milionário Ele banca as novinhas, bonita e corpo sarada Portal Forrozão do Madeira Você partiu, não vou atrás Não quero mais Você me abandonou Se foi, não vou chorar E não vou negar Você partiu, não vou atrás Não quero mais Você me abandonou Chora, não vou chorar E não vou negar Uou, 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 uou Não vou atrás, não quero mais Você me abandonou Não vou chorar E não vou negar Você partiu Não vou atrás, não quero mais Você me abandonou Se foi, não vou chorar Eu não vou negar E me diz o que faço Pra ficar com você Pra viver nos seus braços E agora em te entender Tô querendo fazer love com você E me diz o que faço Pra ficar com você E viver nos seus braços E agora em te entender Tô querendo fazer love com você Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar E me diz o que faço Pra ficar com você e viver nos seus braços E agora vem te entender Eu tô querendo fazer love com você Vem que o papai quer fazer Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer E vem que o papai quer te amar Portal Forrozão do Madeira Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer te amar Aquele beijo que eu te dei Aquele sonho que sonhei Vem é comigo pra eu realizar Vem pra cá, vem amor, vem me amar Aquele beijo que eu te dei Aquele sonho que sonhei Vem é comigo pra eu realizar Vem pra cá, vem amor, vem me amar Fim de semana eu vou farrear Vou tomar todas na mesa de um bar Fim de semana eu vou farrear Vou tomar todas na mesa de um bar Eu bebo, bebo seu garçom, apaixonado eu estou Bebo tudo que vier pra esquecer essa mulher Bebo, bebo seu garçom, apaixonado eu estou Bebo tudo que vier pra esquecer essa mulher Não vou chorar, eu vou farrear De barimba, eu vou beber sem parar Não vou chorar, eu vou farrear De barimba, eu vou beber sem parar Trinta e o dia tem um mês Quarenta caras, tem um baralho Eu vou dizer pra você como é que se faz fazer o loco Pega o meu amor e vou fazer o loco Vou pegar o meu amor e vou fazer o loco Trinta e o dia tem um mês Quarenta caras, tem um baralho Eu vou dizer pra você como é que se faz fazer o loco Trinta e o dia tem um mês Quarenta caras, tem um baralho Eu vou dizer pra você como é que se faz Pega o meu amor e vou fazer o loco Portal Forrozão do Madeira